AGRA Boa noite a todos Quero, antes de mais, desejar as minhas felicidades a todos que em cada Conselho vão protagonizar as candidaturas para as nossas autarquias e em particular as que no Distrito da Guarda representam o Partido Socialista Sou candidato do PS a Gouveia, terra onde nasci e onde decidi viver Com a Câmara dirigida pelo PSD tenho verificado a estagnação de Gouveia e a todos os níveis Verifica-se uma deterioração económica, social e cultural uma regressão que parece não ter fim Aumentaram já as acentuadas desigualdades económicas e sociais Tantas empresas têm fechado as nossas gentes continuam a emigrar Tantas portas comerciais vão fechando O centro da cidade está sem vida Esta gestão desastrosa é protagonizada com os nossos opositores pelo PSD em Gouveia Que não tem sido parte da solução Antes tem sido parte do problema Esta oposição está aliada do que se passa a um nível económico e social Da vida e dos problemas das pessoas Da desagregação social Do aumento do desemprego Da perda de investimento Da taxa de imigração Do isolamento Do envelhecimento da população Ou da desertificação A atual Câmara não tem estratégia para reverter ou sequer alterar o rumo de Gouveia Após mais de 20 anos de trabalho e participação cívica e política neste Conselho decidir avançar Com uma candidatura que se propõe uma nova forma de sentir de pensar de viver e de gerir Gouveia Um Conselho que exige uma resposta local competitiva perante os novos desafios mas também face às novas oportunidades que se apresentam Em Gouveia o PS quer romper com o ciclo vicioso que se instalou em que o único objetivo do PSD é salvar a cara e perpetuar o seu poder Em cada Conselho os autarcas devem pautar a sua atuação pela defesa intransigente das suas populações respondendo aos novos desafios que se coloca valorizando o melhor que cada Conselho tem A nível regional os municípios devem ganhar escala suficiente para aceder aos financiamentos exteriores devem afirmar as suas potencialidades os seus produtos e produtores a sua cultura a sua riqueza uma região com futuro As associações regionais e intermunicipais têm constituído neste âmbito uma mais-valia que tem projetado de forma mais consistente os produtos os projetos os produtores a nível nacional e mesmo internacional contudo é necessário trabalhar em respostas regionais e nacionais mais abrangentes é necessário que os territórios se afirmem enquanto poder local e poder regional junto do poder central é necessário dar voz e poder político aos territórios do interior A região tem de se fazer ouvir e ser ouvida centralmente O interior não pode ser 350 km entre Lisboa e Espanha O desenvolvimento harmonioso do território tem de ser proposto a Lisboa pelos agentes locais por quem conhece cada um dos territórios Vivemos numa situação muito particular em que todo o país fala do interior e da regionalização O PS pôs estes assuntos na agenda Nós queremos fazer parte da discussão Nós queremos participar desta decisão Não podemos continuar passivamente à espera de que Lisboa se decida e depois regressar ao esquecimento O país não pode acordar pelo interior para os problemas e para os portugueses que aí residem apenas quando acontece uma tragédia Gostaria Gostaria aqui de falar que o nosso primeiro ministro António Costa ainda há pouco referia a necessidade de revitalizar o interior De facto é necessário investimento redistribuição e solidariedade para que este seja um país equilibrado que ofereça a todos os cidadãos segurança e condições de vida dignas Os portugueses são um povo solidário e o Partido Socialista tem a solidariedade nas suas gêneras Gouveia precisa de atrair investimento atrair pessoas beneficiando da mobilidade assumindo com prioridade a resolução dos problemas das pessoas combatendo o isolamento e a exclusão através de políticas ativas de inclusão e participação aproveitar o contributo de todos os cidadãos para procurar e aplicar abordagens inovadoras aos desafios da educação saúde empreendedorismo entre outras Gouveia precisa de um novo dinamismo de novas soluções de novas políticas enquadradas no contexto atual para sair desta situação regressiva e aspirar a um futuro de progresso é urgente um novo rumo para um futuro para o futuro de Gouveia viva o PS viva Gouveia e agora candidato à capital distrito aquele que não é mas que luta e que vai ser caro camarada Eduardo Brito é um novo rumo e que vai ser um novo rumo para o futuro